a terapia da alma feminina seja bem vinda mais uma vez seja muito bem vindo você também que é homem e que acompanha esse nosso trabalho aqui lembrando sempre que os vídeos eu faço especificamente para mulheres por isso que faz parte da terapia da alma feminina se você ainda nunca viu um algum vídeo anterior dessa série eu vou deixar sempre deixou alguns aqui na no na descrição do vídeo para você depois poder procurar tranquilamente também está através de um você vai lendo os outros esse é uma série que eu comecei há um tempo é destinado a isso eu quero dizer também que nos três últimos vídeos dos três últimos domingos as perguntas que vocês mandaram seguindo aquele critério que eu falei é falando de qual cidade morar em qual cidade mora colocando o whatsapp tudo eu respondi tudo hoje se ainda não chegou pra você verifica o teu whatsapp que você informou que a minha equipe já mandou tudo responder tudo por vós como eu prometi tá bom ea promessa continua perguntas que você tiver que sejam específicas só que agora nós vamos mudar a regra para não expor vocês vocês mandam a pergunta da seguinte maneira comenta pra mim o que achou do vídeo mas as perguntas que vocês tiverem então vocês mandam a nota aí eu vou pedir para colocar na edição também whatsapp da minha equipe 19 98265 5018 está aparecendo na sua tela você nos adiciona manda por texto ou por voz a sua pergunta dizendo o seu nome e que cidade você mora eu prometo responder tudo não prometo responder no mesmo dia você imagina a quantidade de coisas que vem pra mim não é mas que eu respondo eu respondo sempre com minhas promessas muito bem hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte ó o invisível que cria o visível isso é muito importante nós estamos agora na semana entre o natal e o ano novo não novo ano se aproxima e é importante que se renove seus votos e que você entenda que a única maneira de mudar sua vida o ano que vem é mudando agora as escolhas que você faz a maneira como você encara sua vida tá certo não existe outra saída que não seja essa então lembra sempre dessa figura dessa árvore que você vai ver agora na edição na sua tela veja bem ó o invisível cria o visível quando você vê uma árvore as raízes dela você não vê elas ficam dentro da terra mas você vê o tronco os galhos as folhas e os frutos ou seja pelos frutos você sabe o que está lá embaixo no invisível os frutos são o visível e lá embaixo estão as raízes é de lá que tudo vem se você matar lá você muda aqui se você a fortalecer lá você muda aqui também então a mesma coisa depois de todos esses meses aqui desse ano fazendo a terapia da alma feminina e lendo os comentários de vocês minha equipe eu chegamos a essa conclusão essa árvore que você está vendo então pra você entendeu a das raízes aí você tá vendo uma alimentação que é um grande mal dos dias de hoje não só para as mulheres como para homens e crianças mas afeta especialmente as mulheres mulheres ou seja é uma alimentação desregrada baixa muitas vezes alta em calorias baixa e nutrientes né como por exemplo o maldito mcdonald's maldito bobs essas feste foods essas coisas da vida pizza hunt esses negócios toda e que além de não nutrir ainda retira do seu corpo tudo que você precisa aí emoções toques que as raiva rancor mágoa falta de perdão pensamentos negativos essas coisas todas né estresse sobrecarga de trabalho não sabia dizer não é tem já tem vídeos meus aqui no canal dia uns dois anos mais ou menos e uma série que eu coloquei assim mulheres do comando do destino é bom você ver também uma série muito boa eu vou deixar uns dois links na descrição para você procurar a série também ela é de 2017 se eu não me engano mas é maravilhosa e fala sobre isso vícios álcool cigarro drogas esse tipo de coisa toda e também o desequilíbrio hormonal que é causado por uma série desses fatores também que eu falei em outros ainda aí o que acontece tudo isso está no invisível é aquilo que ninguém vê são as raízes as causas aí o que vem quais os frutos é o que a gente vê hoje a câncer especialmente o câncer de mama que aterroriza uma quantidade imensa de mulheres né é também a depressão angústia né principalmente depressão tpm que faz um monte de mulheres sofrer então eu já gravei vídeo sobre isso e aí muitas mulheres acham lindo falar mas até a tpm ela tem causas se você descobrir é muito mais simples tratar mãe obesidade que afeta muitas mulheres afeta os homens também mas as mulheres mais ainda aí a mulher começa a se achar gorda e já nenhuma roupa fica boa marido às vezes fica tirando sarro falando e aí mexe na autoestima dela não preciso falar mais nada para você né artrite muita gente tem artrite infertilidade que afeta um monte de mulheres de serem fértil fibromialgia que é terrível uma doença terrível e doenças cardiovasculares que são várias né então você precisa entender uma coisa querida olha nenhuma doença pode se manifestar no corpo físico sem antes se manifestar na alma e na mente você precisa entender isso é o corpo humano ou da mulher do homem não foi feito para ter doenças o corpo humano não precisa de remédio também se você fizer um corte na sua pele e se esse corte não for muito fundo basta que você lave com água e sabão e cubra ele vai se fechar sozinho seu sangue estiver bom ele vai se fechar sozinho se o corte for muito profundo você vai precisar fazer uma estrutura vai precisar dar alguns pontos água e sabão e manter tampado né coberto e ele vai se curar sozinho o seu corpo tem todo o remédio que ele precisa seu corpo não precisa de remédio de farmácia o corpo humano não foi feito para isso se o remédio de farmácia curasse você tomava uma vez só você não entende isso a indústria farmacêutica tem duas coisas que eles não querem não quero que você morra porque aí você para de comprar de consumir e não quero que você sabe porque aí você para de comprar de consumir você não entende isso mas é uma coisa tão básica gente eu falo isso há mais de 20 anos as pessoas têm raiva de ouvir mas quem sabe você é uma das poucas pessoas que ouve põe em prática entender não sei se você tem dores hoje físicas algumas dessas que eu falei ou algumas que eu nem falei eu espero que não espero que a sua saúde esteja boa mas veja se você sofre dessas coisas que eu falei câncer depressão tpm obesidade artrite infertilidade fibromialgia doenças cardiovasculares entenda a causa está na sua mente a causa está nas suas emoções você precisa tratar as raízes esses frutos que a gente vê na sua vida eles são o visível mas eles vêm do invisível entendeu o invisível cria o visível marca isso nas paredes da sua casa na tela do seu computador no espelho do seu banheiro sabe trate as raízes quais são as raízes eu falei também uma má alimentação para de comer essas coisas para de comer salsicha para de tomar refrigerante para de comer essa batata maldita frita que não é batata nem aqui nem lugar nenhum que servem em restaurante nesses fast food malditos para de comer essas coisas tal de que chamam de salgadinho que salgadinho gente são câncer é um lixo isso daí é deveria se chamar detritinhos sabe detrititos intestinitos fedositos eu chamo tudo de malditos gente se você começar com quem trabalha na fábrica isso daí você vai ver que quem trabalha numa fábrica dessa jamais come a pessoa sabe do que é feito meu deus do céu para de comer essas coisas para de comer o mac maldito onde você acha que vai chegar com isso aí se entupir de sorvete meu deus do céu gente como as pessoas se cuidam mal você que ainda se cuide bem cuide bem de você só tem um pouco para cuidar viva bem sua vida sabe trata as emoções tóxicas livre disso eu tenho um milhão de vídeos aqui no canal falando sobre pessoas tóxicas e emoções tóxicas se você não é aluna do meu curso o primeiro eu ainda eu vou deixar no link aqui para você vou deixar um link aqui no primeiro comentário para você na descrição esse mês aqui de dezembro se eu não me engano ele ainda tá 67 reais pensa bem um dos melhores cursos que eu tenho todo ano dezembro eu faço uma super oferta dele você não acredita o poder desse curso se você está assistindo já é aluna escreve para nós nos comentários aí depois não no chat nos comentários depois para que outras mulheres venham também para saber que eu não tô falando mentira vícios sabe se livre desses vícios cigarro álcool essa coisarada toda que envelhece você muito rápido derruba suas forças para de se sobrecarregar sabe pensar somente nos outros e não pensar em você assista a série completa minha que eu te falei agora pouco mulheres no comando do destino eu vou deixar no comando do destino eu vou deixar dois links mas por exemplo você acha os outros são vários vídeos são 12 12 vídeos só para mulheres que eu fiz em 2017 e também o desequilíbrio hormonal sabe faça um exame faça um exame de sangue para ver sua taxa de hormônios como é que tá porque quando a sua taxa de hormônios está desequilibrada aí você engorda mais rápido você vive cansada tem mulher que não tem mais energia vital sabe não tem energia vital o nome já diz tudo é energia que mantém viva então posso fazer um pedido para você cuida melhor de você mesma entendeu você não vai poder amar o seu marido seus filhos a sua companheira seja quem for você vai poder amar sua família se você não amar você mesmo você tem que estar em primeiro lugar em primeiro lugar tem que ser você por isso que esse meu curso chama-se primeiro eu porque é pensando em você quando você vê você tá lá primeiro eu é tem que ser você em primeiro lugar não é egoísmo isso valorize você ame-se sabe reserve um tempo para você para você fazer as coisas são importantes para você seja ler seja fazer uma caminhada seja fazer atividade física seja não fazer nada seja ir ao shopping fazer as unhas fazer o cabelo tanto faz não tem problema sabe ame a si mesma ame quem você é sabe fique mais bonita faça aquilo que te deixa mais bonita põe uma roupa que você gosta não importa se você é muito magrinha ou se você é mais gordinha não importa olha se você está sofrendo com obesidade eu preciso lhe dizer uma coisa ó primeiro você tem que ser magra aqui depois você vai ser magra aqui para você ser magra aqui você antes vai ter que praticar uma coisa chamada aceitação o que é aceitação é aceitar-se como você está hoje aceitar parar de se odiar e que aceita sim eu estou assim hoje porque foram escolhas minhas pronto foi o que eu e vão fiz agora no mês de outubro se eu não me engano se eu olha pode olhar lembra o mês exato mas faz já mais de três meses seguramente eu fui lá no instagram publiquei isso lá eu olhei para mim mesmo e eu estava seis quilos acima do peso seis ou sete quilos só na região abdominal eu olhei para mim mesmo me aceitei e disse não quero mais ficar assim me aceitei o futuro das minhas escolhas e tracendo plano para mim até abril tracei a minha meta e coloquei lá no meu instagram e a minha meta é simples é voltar o manequim 42 cortei algumas bebidas alcoólicas que eu consumia hoje eu tomo uma cervejinha um vinho assim bem de leve no final de semana e comecei a treinar e modelei o corpo que eu queria porque eu não queria só emagrecer eu queria também ganhar massa muscular tem um corpo modelado e pronto foi isso que eu fiz e aí a gente vai atrás faça um compromisso com você mesmo entendeu como é que você quer ficar não adianta odiar quem você é você só é gorda se você quiser você pode fazer um trabalho não estou dizendo que em uma semana você vai emagrecer mas precisa sair uma semana você pode fazer um trabalho demorou você chegar até o ponto que você tá demorou porque a barriga por exemplo a gordura é a primeira a chegar é o último embora mas ela vai embora agora primeiro tem que trabalhar aqui então eu vou fazer mais vídeos sobre isso mas se você quiser fazer pergunta sobre isso também pode fazer daquele jeito que eu falei apareceu o nosso artesápera de novo só que sempre lembra de falar o teu nome em que cidade você mora eu vou respondendo tudo por você com o maior prazer do mundo e também minhas convidados que também sumidas minhas convidados eu convidei várias mas o pessoal às vezes é assim eles a gente tem que ficar falando 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 e eu não sou muito de falar 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 entendeu eu convido aí a pessoa disse então eu falo então vejo os vídeos e tal e vejo em que você vai poder responder vamos vamos juntos aí eu convidei umas 45 mulheres mas parece que as pessoas se envolvem outras coisas e eu respeito isso também né então por enquanto eu vou eu aqui e eu vou chamar algumas alunas minhas também para poder poder falar com vocês e tal que poder me dar opinião de mulheres também né tem mulheres dando opinião para mulheres enquanto isso vai aqui um homem falando com mulheres mas um homem que entende do mundo feminino também que se preocupa com isso né pelo menos talvez eu não faça tão bem quanto uma mulher faria mas pelo menos eu tô fazendo alguma coisa né e com todo o amor do mundo então espero que a gente tá bom obrigado por vocês assistirem novamente ele lembra de deixar o teu joinha né se você gostou claro lembra de compartilhar com todas as mulheres que você conhece se você acha que isso é útil lembra de deixar o seu comentário pra mim depois que o que encerrar que a transmissão não adianta comentar no chat tá comenta abaixo assim outras pessoas vêm também minha equipe também vê e tal e as perguntas e manda por lá tá bom lembra de espalhar esse domingo que vem nós estamos aqui às 11 da manhã com mais uma terapia da alma feminina vocês que já tinham escrito veja lá que eu já respondi tá você deve receber no teu whatsapp tá bom um beijo pra vocês um excelente domingo a gente se vê agora no outro domingo que vai ser logo depois do ano novo portanto a gente volta a se ver agora em 2021 que eu tenho certeza vocês vão amar a programação que eu tô montando para vocês mulheres em 2021 aguarde eu tenho certeza que vocês vão amar tá bom e se você não viu ainda a minha mentoria em grupo a primeira que eu estou fazendo que começa em janeiro eu vou te deixar o link também vou deixar dois links na descrição e no primeiro comentário procure também saber chama-se mestres do futuro é uma mentoria a primeira mentoria em grupo que eu vou fazer são nove semanas comigo nove vídeos nove aulas bastante material farto e tudo isso por um preço que provavelmente se eu falar você não vai acreditar eu fiz de um jeito que o preço não seja fator impeditivo para nenhuma mulher homem ou criança participar fica aí o convite aberto para você tá bom um grande beijo feliz 2021 a gente se vê aqui no primeiro domingo de 2021 tchau tchau fique bem